Olá, gente, tudo bem? Estou de volta aqui no canal. Resolvi voltar com o canal, eu tinha parado, porque eu percebi que... Ai, ficou ruim. Olá, Wanderlusters, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu tinha parado com o canal, tinha até decidido que não ia mais voltar com o canal, porque eu percebi que eu não gostava muito de filmar durante as minhas viagens, porque eu tinha vergonha de filmar e as pessoas ficarem olhando. Eu acabava ficando muito tímida e não estava saindo legal e também estava muito amador. E aí, então, eu tinha decidido parar com o canal, só que eu comecei a sentir falta e eu resolvi voltar com outro formato. Claro, eu ainda vou continuar falando sobre viagens, que é a minha paixão, mas eu não vou mais gravar enquanto eu estiver viajando. Talvez vídeos curtos só para publicar nos stories do Instagram, mas assim, eu não vou mais fazer vlog de viagem. Provavelmente vou fazer vídeo de comprinha, porque eu sei que as pessoas gostam muito. Eu, inclusive, fiz um em Paris, ainda não postei. Já tem cinco meses que voltamos de viagem, não postei nenhum dos vídeos que eu filmei lá, que eu cheguei a filmar, fazer alguns vídeos, mas acabou com eu desistir do canal, eu não quis, não tive vontade de postar, mas provavelmente vou postar o que eu fiz de comprinhas. Enfim, como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é para falar sobre os preços, né, o quanto que eu gastei no total. Eu vou falar o preço de tudo, de tudo, o quanto que custou toda a minha viagem pela Europa, tá? Então, eu vou falar tudo, desde aéreo, que foi a primeira coisa que eu comprei, até gastos do dia a dia, tá? Vou falar de tudo, vou deixar tudo bem detalhadinho, inclusive meu computador está aqui do lado, para eu poder ficar olhando, né, a colinha, que eu não sei de qual, lógico. Bom, então, para começar, eu vou falar primeiro quais são os países que foram a quantidade de dias. E também com quem eu fui, né? Bom, eu fui com a minha filha, de 15 anos, e a minha sobrinha, de 10 anos. Então, fomos nós três, e nós fomos também com outros dois amigos, né, o Fernando e a Graça. Mas os gastos deles, claro que são outras coisas, né? Então, os meus gastos foram para três pessoas, durante 28 dias, em cinco países. Os países são França, na verdade, eu falo as cidades, que é mais fácil, né, porque eu não visitei todo o país. Então, eu fui para, nós fomos para Paris, ficamos em Paris por nove dias, inicialmente. De lá, fomos para Amsterdã, ficamos cinco dias. De Amsterdã, eu fui para Bruxelas. Bruxelas não estava incluído no roteiro, eu já conheço Bruxelas. Mas tivemos que colocar por causa da logística, porque a gente tinha que ir de Amsterdã, na verdade, para Londres. Eu não queria ir de avião, porque eu não gostei da experiência de viajar de avião dentro da Europa. Então, eu queria mesmo ir de trem. Só que as datas que eu escolhia, não tinha, desculpa, não tinha trem de Amsterdã direto para Londres, né? Não sei por que, não tinha. Então, eu vi que tinha de Bruxelas, Eurostar, direto para Londres. Então, o que eu fiz? A gente colocou 24 horas no roteiro em Bruxelas, né? Fomos de Amsterdã, de ônibus de Amsterdã para Bruxelas. Ficamos 24 horas e, no dia seguinte, pegamos o Eurostar e fomos para Londres. Então, Bruxelas só foi assim, a gente aproveitou para passear, lógico, né? E aí, no dia seguinte, fomos para Londres, ficamos em Londres 10 dias. Voltamos, voltei duas noites antes do meu voo de volta, né? Para Paris. Questão de logística também, preço de Eurostar. Que, na verdade, eu queria voltar só um dia antes para Paris, mas acabou que o dia que seria ideal para mim, o valor do ticket já estava bem mais caro. Então, resolvi voltar, por exemplo, no sábado à noite para Paris e o meu voo ia sair na segunda de manhã. Foi isso, então, mais ou menos. Então, eu acabei aproveitando ainda um dia inteiro em Paris. E, no dia seguinte, seria nosso voo para o Brasil, entre aspas. Que, na verdade, não foi porque a gente teve uma conexão em Lisboa, porque viajamos de Itapia. Bom, a nossa conexão durou 24 horas, então a gente pôde aproveitar e conhecer Lisboa também. Então, por isso que eu incluo tanto Lisboa quanto Bruxelas, né? Inicialmente seriam só três países, acabaram sendo cinco. Só que Bruxelas e Lisboa, na verdade, só foram 24 horas. Então, a gente recebou um hostel, né? E ficamos lá em Lisboa e só no outro dia que foi nosso voo para o Brasil. Só para vocês entenderem, então, enfim, que foram cinco países, três pessoas, 28 dias, tá? Eu vou começar com os gastos da minha sobrinha, porque algumas coisas não fui eu que paguei. E depois eu coloco só os valores que eu gastei sozinha com nós três, tá? Bom, primeiramente, o aéreo da minha sobrinha, por ela ser menor de 12 anos, é um pouco mais barato. Então, o aéreo dela foi R$1.700. Quem pagou foi a minha mãe, né? Que minha mãe queria que eu trouxesse ela. Na verdade, a gente juntou, né? Para eu poder trazer ela, porque íamos para a Disney de Paris, né? E tal. E é o sonho dela. Então, né? Acabamos trazendo ela. O ingresso da Disney dela, nós fomos dois dias na Disney, né? Então, é um ingresso por dia, por pessoa. Então, só os ingressos dela custaram R$875,00 só para ela, tá? E esses ingressos foram pagos pelo meu pai. Bom, dito isso, esses foram os gastos que eu não tive. Agora, o resto que eu vou falar são todos os gastos que só eu tive, tá bom? Bom, então, começando pelos hotéis. 28 diários, contando todos os hotéis, contando as 24 horas também, as pernoites, na verdade, em Bruxelas, em Lisboa, em quartos triplos ou quádruplos. Na verdade, todos os quartos eram quádruplos, porque quando você coloca três pessoas na pesquisa, aparecem quartos quádruplos. Então, eu tive que pagar por quartos quádruplos. 28 diários, então, custaram R$8.453,00. 28 dias, três pessoas, ok? O aéreo, então, nesse caso, eu vou falar do aéreo meu e da minha filha. A minha parte do aéreo que eu paguei, meu aéreo e da minha filha, custou R$4.600,00. Foi muito barato, acho que foi o aéreo mais barato que eu já paguei na minha vida para viajar para fora, se eu não me engano. Pelo menos foi um dos mais baratos, tá? Lembrando que a minha filha tem 15 anos, então ela já paga como adulta, tá? Bom, o seguro viagem para três pessoas, eu paguei também para nós três, custou R$673,00, cobrindo aí as três pessoas os 28 dias. Era um seguro bom, viu? Que ele não tinha cobertura só de 30 mil euros, que é o recomendado. Ele tinha uma cobertura, acho que maior, 50 mil, não me lembro. Era um seguro bom. Não precisamos usar, né? Bom, agora eu vou falar das moedas, quanto que eu levei tanto em euros em libras e quanto custou isso em reais, tá? Bom, eu levei 1.100 euros, tudo isso no cartão. Eu não levei em cash euros, eu levei euros somente no cartão. Então eu levei 1.100 euros, que custaram R$5.335,00, tá? Levei libras, libras eu levei em dinheiro, em cash. Eu levei 700 libras, que custaram R$4.025,00. Então, em dinheiro que eu levei para a viagem, custou R$9.360,00. Foi o que eu gastei, um pouco menos de R$10.000,00. Se você levar em consideração a quantidade de dias e de pessoas, não foi um dinheiro alto, porque quem está acostumado a viajar, foi um dinheiro até baixo, tá, gente? Passamos por apertos? Não, vivemos bem. Nós não vivemos no luxo lá na viagem. Foi uma viagem apertada, a gente estava no budget, mas a gente fez tudo o que a gente queria fazer, tá? Bom, gastos com cartão de crédito, já incluídos o IOF. Então eu precisei usar o cartão de crédito lá para poder comprar outros ingressos, que eu comprei só lá na hora, tá? Então, gastos com cartão de crédito mais IOF foram R$2.425,00 e R$68,00. O que estava incluído nesse dinheiro que eu gastei com cartão de crédito? Os ingressos para Versalhes, para o Palácio de Versalhes, o transporte para a Disney. O que é que aconteceu? Fomos em Paris bem na época da greve. Só que a greve de lá é diferente daqui. Ainda muitas linhas de metrô e de ônibus funcionam, muitas, muitas mesmo. Então, a gente foi para a maioria dos lugares de transporte público, foi tranquilo. Mas, inclusive, a linha de trem, que é tipo um metrô intermunicipal, que vai para a Disney, também estava funcionando. Só que nós ficamos com medo porque tinha instabilidade, não tinham muitas linhas disponíveis e a gente ficou com medo na volta também, de ficar preso lá e tal. Então, eu preferi comprar o transporte para a Disney, que é um ônibus, tá? É uma empresa de turismo, eu não lembro o nome agora, mas é bem famoso, fica lá, bem no centro de Paris. Muita gente escolheu essa opção, tá? Então, foi incluído isso. Então, recapitulando, Palácio de Versalhes, transporte para a Disney, Museu do Louvre, também paguei com cartão de crédito, e a Torre de Londres, que eu também paguei com esse cartão de crédito. Eu fui em um outro museu lá em Paris, que foi o... Esqueci o nome agora, onde a Maria Antonieta ficou presa, mas como era baratinho, era tipo 9 euros, e a menor de idade não pagava, então eu paguei lá na hora com dinheiro, lógico, né? Ok. Então, aí foram o dinheiro de cartão de crédito somente com atrações turísticas, tá? Ingressos da Disney custou R$1.960,00 para dois dias, duas pessoas, eu e minha filha, tá bom? R$1.960,00, dois dias, duas pessoas. Eu achei um pouquinho salgado, né? Mas você comparar, na verdade, com os ingressos da Disney de Orlando, é bem mais barato. Trajetos internos por Eurostar, Thales e ônibus, que foi o blá blá blá, foi o trecho que eu fui de Amsterdã para Bruxelas. Deixa eu só falar os trechos, então. Eu fui de Paris para Amsterdã de Thales, fui de Amsterdã para Bruxelas de blá blá blá, são ônibus, foi bem baratinho, eu não lembro agora. Assim, acho que foi 35 euros nós três, tá? E fomos de Bruxelas para Londres de Eurostar e de Londres de novo para Paris de Eurostar. Eu fiz questão de viajar de Eurostar, era meu sonho, eu realizei, eu amei. Melhor do que avião, ó, vale a pena o investimento. Bom, então, todos os trajetos internos, todos esses que eu falei para três pessoas, tá? Custaram R$1.780,00. Gente, cuidado que as pessoas ficam falando que viajar dessas low coasts, igual a Ryanair, pela Europa, sai mais barato do que trem, mas depende, tá? Quando eu fui pesquisar e comparar os preços, estavam bem parecidos. Era a diferença ser de R$200,00, R$300,00 mais barato o aéreo do que o trem. Então, nem sempre compensa passar por todo sufoco de ir lá para longe da cidade, porque esses aeroportos são muito longes do centro. Ah, e aquela burocracia de segurança de aeroporto, enfim, é meio chato. Aí aquela questão de carregar mala, de não poder despachar mala, ter que pagar por tudo. Então, o barato sai caro, pode sair caro. Então, é mais confortável viajar de trem, investir esse dinheirinho no trem, tá? Eu também gostei de ônibus, eu achei tranquilo. Mas eu acho que o ônibus vale a pena quando são trechos, assim, pequenos. Eu acho que se for uma viagem que vai durar 8, 10 horas, eu já acho que não vale a pena o dinheiro também. Bom, recapitulando então, nossos gastos foram aéreo, hotel, seguro viagem, alimentação do dia a dia, transporte público, ingressos de Disney, ingressos de atrações, trajetos internos. Tudo isso totalizou R$24.656,28. Na verdade, se você dividir esse valor por 3 pessoas, dá R$8.000 e poucos reais por cada. Então, imagine que você vai sozinha, divide esse valor por 3 pessoas, dá R$8.000 e pouco por cada, pra você ficar 28 dias na Europa e ainda fazer os trechos de trem. Saiu um preço bem em conta, bem em conta. Foi um budget? Foi bem apertado? Foi bem apertado. Mas valeu muito a pena, gente. Eu não passei nenhuma dificuldade, foi muito tranquilo. Claro, talvez no último dia, eu lembro que no último diazinho, quando a gente já tava no aeroporto de Lisboa, voltando pro Brasil, eu tinha, eu acho que, 8 euros, 10 euros mais ou menos, na minha bolsa, o último dinheiro que tinha restado. E aí o meu amigo, a gente ia tomar um café da manhã e ia dar, sei lá, 12 euros, aí ele teve que completar, não lembro agora com quanto. Aí ele me ajudou, tadinho, meu amigo que estava com a gente. Ah, lembrando também que algumas vezes a gente pegou Uber lá, tá? Pra ir pra Versalhes, a gente teve que pegar Uber, porque a linha, que seria esse, o RER-C, que é a linha que vai pra Versalhes, não tava funcionando. Então, não tinha outra opção pra ir pra Versalhes. Ou a gente ia de ônibus, só que como íamos nós cinco, então saiu mais barato, a gente foi na ida de Uber e na volta voltamos de táxi, alguma coisa assim, não lembro. E também pra ir pros aeroportos, a gente ia de táxi também, Uber. Foi de Uber, na verdade, tá? Por causa, em Paris que eu tô falando, em Londres não. Em Londres, é bem tranquilo, né? Estávamos de trem, então era só pegar o metrô, tá? E eu esqueci, inclusive, de falar que tudo isso tá incluído também o transporte, tá? Então, o cartãozinho de Londres, o Oyster Card, e também as passagens avulsas em Paris e também o cartãozinho lá semanal de Amsterdã também, tá? Bom, no futuro eu vou fazer um vídeo falando sobre onde comer nesses lugares, tá? Uns lugares que a gente achou. Em Londres eu já sabia onde comer, em Paris eu ainda não sabia, eu vou dar as minhas dicas. E em Amsterdã também, que eu achei um pouco caro, tanto Amsterdã quanto Paris. Londres é fenomenal pra você comer barato e comer em lugares bacanas. Então, no futuro eu vou fazer um vídeo com a listinha de onde comer, tanto em Londres, Paris e Amsterdã, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Viajar nunca é um gasto e sim um investimento. É o que eu costumo dizer, é sempre um investimento pra mim, porque é algo que vai ficar na sua memória, tá bom? Claro que todas as pessoas têm seus objetivos de vida, tem pessoas que querem ter as coisas. Eu escolhi ter experiências e sem nem peso na consciência. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tchau!